Música Eu te agradeço Te agradeço Cristo O nome mais belo da terra A flor mais bonita da serra A beleza de Cristo é maior E é maior, sempre é maior E é maior, sempre é maior O nome de Cristo supera A pureza de todo cristal Para nós este nome revela A grandeza do Pai divinal A graça de Cristo impera Da riqueza de Deus nosso Pai A voz do Senhor a capela Sou a forte tal qual é o Shaddai Shalom, shalom, shalom Eis a paz do Senhor a capela O nome de Jesus é a nossa salvação O nome de Jesus é a nossa salvação Cristo, o nome mais forte da guerra Seu brilho, seu brilho, as trevas arreda E o escudo de Deus é maior É maior, sempre é maior É maior, sempre é maior O nome de Cristo supera A pureza de Deus é maior, sempre é maior A grandeza do Pai divinal A grandeza do Pai divinal A graça de Cristo impera registrada encerrar Na riqueza, na riqueza de Deus nosso Pai A voz do Senhor a capela Sua a forte tal qual é o Shaddai Shalom, shalom, shalom Eis a paz do Senhor a Shaddai O nome de Jesus é a nossa salvação Xalão, xalão, xalão Eis a paz do Senhor, eu já dai O nome de Jesus é a nossa salvação Xalão, xalão O nome de Jesus é a nossa salvação Xalão, xalão Xalão, xalão Xalão, xalão A CIDADE NO BRASIL Muito boa noite a todos vocês que estão ao vivo conosco aqui. Eu e o Edinho estamos aqui apostos já, não é Edinho? Tô, apostos, como eu falei pra você em off, com frio ainda se eu tivesse aí eu tava de suga realmente, né, aqui tá 14, 15, 16 graus, nem sei então tá calor aí, aqui tá 8 graus 8 graus por isso essa blusa aí é, e esfriando ainda, né cada hora que passa esfria um pouco mais hoje, então não deixa a hora passar, vê se faz alguma coisa pra não passar pra não esfriar mais o que vai me aquecer hoje é o programa ah, espero que sim tem um quadro aqui chamado Aquecer no Coração então já sabe, né ah, então eu tô ansioso pra ouvir o Bruno hoje pelo menos o coração vai aquecer é tem várias pessoas aqui nos assistindo, quero agradecer a todos vocês que estão ao vivo conosco aqui primeira pessoa que eu tô vendo aqui é a Júlia Ferreira, dizendo vai ser maravilhoso assistir essas transmissões espero que seja contínuo realmente, né, as transmissões, né também Janete Calado está aqui conosco, e nosso irmão Júnior já chegou, está anunciando que já chegou também a nossa irmã Andréa Osório, lá de Atibaia também, está conosco Lilian Franca, Casimiro também, de Santa Rita Passa 4 Antônio Gomes o Tânio Graneira isso, Graneira isso mesmo Benestiones irmãos é isso aí está assistindo o programa da América do Sul de algum país da América do Sul Antônio, escreva da onde é escreve pra gente Noemi também de Paula Elisângela também Rostê isso mesmo cada nome bonito aparece aqui Edinho eu às vezes nem sei pronunciar não sei se você sabe é, nessa altura até meu nome fica bonito pra você, né pois é dando boa noite aqui Elisângela é maravilhoso mais uma quinta uma quinta-feira que Deus nos permite estarmos juntos ela é Ed Jundiaí muito obrigado por você estar conosco aqui, continuar no programa nós hoje temos um tema vamos falar um pouquinho mais sobre oração é tempo de oração e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também mas antes da gente voltar nesse tema nós vamos ter uma introdução a esse tema porque nós vamos pegar um vídeo de uma história dentro da Bíblia um livro bem interessante eu acho que vale a pena compartilhar com vocês o que eu vou fazer agora compartilhar a introdução dessa lição que nós temos hoje Uma introdução ao livro de Neemias Neemias foi um judeu fiel que serviu na corte real persa em Susã ele tinha um cargo elevado como copeiro de Artaxerxes o livro de Neemias foi escrito pouco depois de 443 antes da era comum em Jerusalém começa contando o que aconteceu os 12 anos depois dos eventos relatados por Esdras seus 13 capítulos contam o que aconteceu entre 456 até pouco depois de 443 antes da era comum mas os capítulos de 1 a 12 relatam o que aconteceu apenas no primeiro ano os capítulos 1 e 2 falam nos eventos que começaram no fim de 456 homens de Jerusalém contaram a Neemias que os muros e os portões das cidades estavam em péssimo estado Neemias orou pedindo orientação de Deus em resposta a oração de Neemias o rei o rei enviou para Jerusalém como governador e autorizou a reconstruir as muralhas assim que chegou lá verificou as condições da muralha então reuniu o povo e disse vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém os capítulos 3 a 6 falam da reconstrução apesar da oposição dos inimigos você sabia muitos trabalhadores homens e mulheres consertaram os 2600 metros de muralha seus portões em apenas 52 dias os capítulos 7 a 12 mostram como Neemias e Esdras lideraram o povo para voltarem a adorar a Deus o povo se reuniu para ouvir a leitura e a explicação da lei então eles realizaram festividades das barracas de 8 dias em seguida a muralha foi inaugurada depois de governar Jerusalém por 12 anos Neemias voltou para o cargo que tinha na corte do rei Artaxerxes o capítulo 13 fala que Neemias foi a Jerusalém pela segunda vez e ali descobriu que os judeus não estavam cumprindo o que tinham prometido a Deus ele agiu logo para corrigir aquela situação ao ler esse emocionante livro veja como Deus agiu por meio de um rei persa como Neemias conhecia a lei de Deus e se preocupava em obedecê-la e como isso trouxe bênçãos é isso essa foi a introdução hoje do nosso estudo nós vamos basear nosso estudo hoje no livro de Neemias então se você quiser abrir o livro de Neemias e acompanhar algumas passagens selecionadas é claro não dá para ler o livro inteiro se bem que nós fizemos um resumo bem interessante para nós podermos fazer como uma introdução além disso além do nosso tema de hoje que é tempo de oração esse vai ser o tema da nossa conversa aqui hoje nós também temos uma pauta que você já conhece nós vamos ter aquecendo o coração para o Edinho é dedicado é o Edinho é hoje especial para mim eu estava falando em off com o João eu falei talvez os irmãos em Porto Alegre talvez estejam sentindo mais frio que eu hoje mas eu não sei porque Curitiba é famosa por ser a capital mais fria do Brasil então eu não sei acho que eles estão rindo de você ela dizendo 8 graus se tivesse 8 graus eu estava de sunga é tia eles vão falar tia também sim muito bem então continuando aqui aquecendo o coração nós temos também mulheres da Bíblia regência na igreja libertos em Cristo o que mais nós temos aqui nós temos também vida com propósito você já conhece o programa já conhece um pouco da nossa pauta nós também vamos falar sobre isso quero agradecer novamente antes de apresentar a nossa pauta e começar a mostrar a nossa pauta nosso irmão Alberto Maracami também está conosco juntamente com Lucimari Cristiano da Igreja de Cristo em Osasco também Silmara Maçom lá de Garanhuns muito bom ter você aqui Matheus Lima também está assistindo ao programa ao vivo Lilian Franco Franca, desculpa Lilian Franca Matheus Lima aqui João, manda um abraço para o senhor Antônio e dona Alberice de Guarulhos um abraço nossos irmãos aqui que congregam em Guarulhos e moram bem pertinho aqui da gente também nossa irmã Dada Oliveira que está fazendo a ostentação aqui Edinho ela diz lá que em São José do Rio Preto está a 23 graus ah, que bom isso é ostentação mesmo, né ostentação climática né pois é aí Ed, nossa você vai ter que mudar se você quiser o clima maior é, eu acho que eu vou ter que me mudar temos também conosco aqui Rogério Roger e Dada Oliveira rindo aqui Dadi muito bem muito obrigado a todos vocês que estão assistindo conosco o programa continue até o fim e não esqueçam de compartilhar o programa nós fazíamos isso algum tempo atrás nós fazíamos um sorteio e dávamos um livro para quem compartilhasse quer dizer quem ganhasse dentre os que compartilharam então só porque a gente não está dando mais livro vocês não estão compartilhando? eu espero que não porque nós vamos sortear um livro não esse de ponta cabeça mas esse um livro que fala sobre jejum e se você compartilhar o programa hoje vai entrar então na nossa lista onde nós vamos sortear este livro aqui hoje no final do programa um livro inédito um livro que é um dos que nós lançamos este ano e eu espero que você vai gostar muito falar sobre jejum nós falamos muito sobre jejum e esse livro tem bastante recursos para você saber mais então compartilhe o programa para que você possa fazer parte então do nosso sorteio de hoje então vamos para a nossa pauta também nós temos agora o que mais? nós temos aquecendo o coração para o Edinho não ficar testinho ele está festejando lá vocês não estão vendo? aí está o Edinho festejando aquecendo o coração vamos lá com nosso irmão Bruno Capato vamos lá Let me tell you Let me tell you Let me tell you Please let me tell you Let me tell you Let me tell you Let me tell you about my savior Let me tell you about my friend Don't know where I'd be without him No telling where I'd have been Because he guides me Through my journey It's just me Boa noite família Aquecendo o coração dessa noite Vamos falar sobre a faísca Sobre o estalo da vida Aquecendo o coração Com Bruno Capato Nos meus anos de convivência Nosso querido irmão Paulo Botaro Em todo o tempo de evangelização De congregação Tudo que a gente viveu junto Aprendei uma coisa importante Que ele me ensinou Que é sobre o estalo E ontem à noite me deu O estalo da vida Qual é o estalo da vida? O tempo O tempo que nós temos para viver Cada segundo Cada minuto Cada coisa que acontece Provavelmente Você estava vendo esse vídeo Agora umas nove e pouco Da noite Quase dez horas Aí no Brasil Então quer dizer Que já passou o dia todo E a gente comeu Viveu Saiu Voltou Foi trabalhar Dirigiu o carro Passou em inúmeros lugares Perigosos Quantas coisas Deus fez Com a sua destra Poderosa em nossas vidas E nós nem vimos Ele é poderoso Para ajudar E para salvar E pelo tempo Pelo tempo de vida Que nós temos Que é só hoje A hora que a gente acorda A hora que a gente vai dormir Se você chega meu irmão Até a noite Deitou na sua cama Se cobriu Alimentado Ou as vezes com fome Ou as vezes com problema Ou as vezes com dor Mas você chegou Até a noite Esse é o tempo Valiosíssimo Que nós temos De vida Por isso que tem que remir O tempo E usar ele Da melhor forma Que a gente puder Porque essa é a vida Esse é o estalo da vida É a presença de Deus É a chance Que ele nos dá De honrar E lutar Pelo seu nome E fazer o melhor Que a gente pode E fazer o máximo Que a gente puder Para aproveitar Todas as bênçãos E coisas boas Que Deus nos dá E também As ruins As dores Os problemas As dificuldades Os desafios Como degrau Como escada Para bater o pé E subir mais alto Porque tudo Tudo nos converte A Deus Tudo nos leva A Cristo Se formos fiéis Em oração Em gratidão Ou em pedido Aproveitemos O tempo De todo o mundo Que está vendo Nós temos O hoje Para servir a Deus Da melhor forma Que a gente puder As vezes tem falhas Mas não desista Não desanime E mesmo desanimado Se acontecer Continue Andando Tente de novo E lembre-se do tempo Da vida Que nós temos Que aproveitar Para ser E viver O melhor Em Cristo Que a gente puder Que o nome dele Seja exaltado A cada segundo A cada respiração Que a gente dê No nosso dia Aqueça o seu coração Com o estalo da vida Meu irmão Boa noite Aquecendo o coração Com Bruno Capato Porque a gente está A cada vez Com o estalo da vida A cada vez A cada vez Não descanso Com o estalo da vida A cada vez Muito bem Esse foi nosso irmão Bruno Capato Falando para o Edinho Aquecendo o coração Tá aquecido aí Edinho Graças a Deus Já aqueceu um pouco mais Agora vai Aquecer um pouco mais. O clima está o mesmo aqui. Mas você entendeu a mensagem? A mensagem, sim. Agora o clima continua o mesmo. Tem jeito. Tem jeito mesmo. O nosso tema de hoje é tempo de oração. Nós vamos falar um pouquinho de oração. Já começamos fazendo uma introdução sobre isso. Quando nós falamos no livro de Neemias. O Neemias trabalha na reconstrução dos muros de Jerusalém. O templo já estava reconstruído por Esdras e as pessoas que voltaram antes de Neemias. Mas ainda ele estava com os muros caídos, os portões. Então estava inseguro. Então era tempo de reconstruir. Nós vemos o processo da reconstrução em Neemias capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Ali começa aquele processo de reconstrução. Dá uma olhada então no tamanho das pedras. Pense em 2.600 quilômetros. Essa é a largura ou a distância assim, medindo todo o muro para ser reconstruído. E veja só então a altura aqui nesse caso e algumas situações. Você pode talvez pegar outras imagens. É claro que não tem a imagem da época. Que tal levar 52 dias apenas para reconstruir todo este muro? 2.600 metros. Bastante, né? Diz até a passagem de Neemias capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu. Em 52 dias. De fato, eles reconstruíram muito rapidamente. Como será que ele reagiu antes de reconstruir? Então a gente está vendo aqui, foram 52 dias, pareceu fácil até, mas como é que ele chegou a esse resultado? Então nós vemos a história, isso lendo o livro de Neemias você consegue ver melhor. É um livro que você deve ler para que você possa ter até bases para você mesmo dirigir a sua vida. Serve para dirigir a igreja. Esse livro é muito bom para muitas aplicações nas nossas vidas. Para você talvez seja dono de um negócio, não sei. Enfim, leia o livro de Neemias, você vai ver que tem muitos conceitos ali de liderança, de guia mesmo, de guiar pessoas para realizações. A reação de Neemias antes, então, quando ouvia essas coisas, ele perguntou para os irmãos dele que chegaram lá em Susã para visitá-lo e perguntou como é que está Jerusalém. E eles relataram, está tudo caído, os muros, nós estamos inseguros, estamos sendo sempre saqueados, estão sempre ameaçando a gente, não tem portões, não tem segurança. Quando ouvi essas coisas, disse Neemias, sentei-me e chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Veja que a oração já entrou aqui em primeiro lugar. Então eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Então aqui começa Neemias capítulo 1, versículos 4 e 5, você continua lendo daí em casa, lógico, não vou ler tudo para você aqui, afinal também, porque eu acho que você tem uma Bíblia aí. E você ganha muito mais quando você lê do que quando eu leio, porque quando você lê você aprende mais. Então nós vemos aqui que Neemias começa a sua oração, mas ela não termina ali, é claro que ele continua orando e você vai ler depois, eu sei que você vai ler, ficou curioso agora, espero. E a ideia aqui é, nada devemos fazer sem antes orar com insistência. E não foi essa primeira única oração de Neemias, Neemias começou só a sua oração aí, ela continua a oração de Neemias, ele continua falando com Deus. Neemias chorou, lamentou, jejuou, etc. Ficou realmente depressivo. Posso e devo chorar, aprendemos dessa passagem também, pela desgraça, mas isso não deve durar a vida toda. Se você também novamente ler o livro de Neemias, você vai ver que não durou a vida toda. Há pessoas que sofrem mais do que nós, que estão em uma situação muito pior do que a nossa. E às vezes eu penso sobre isso, a nossa situação econômica no país, a situação política, a situação moral, enfim, tem lugares piores. Isso para a gente se consolar um pouquinho, mas também para a gente notar que tem gente que compartilha dos mesmos sofrimentos que a gente por aí no mundo. E mesmo assim Deus não nos abandona, como assim também não nos abandona da mesma forma. Então, devemos lembrar das outras pessoas, nosso sofrimento serve para isso, orar e agir. Orar é agir, devemos agir por causa da oração. Isso mostra que nós estamos confiando no que nós estamos orando ali. E começar de novo, daqui a pouquinho nós começamos de novo, quer dizer, continuamos desse ponto em diante. Com o Edinho, ele vai falar sobre esse ponto em diante, orar e agir. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo ao programa aqui, estão nos acompanhando. Como Rogério Roger, já mencionei, Dada Oliveira, Fernando e Michele Albuquerque, da Igreja de Cristo em Maceió. É com você, Edinho. Eu queria interromper um pouco até e falar que, por incrível que pareça, a gente não combinou nada, mas se você compartilha o programa, você vai fazer assim como o Nemias. Ele jejuou, então você vai aprender um pouco sobre jejum. Então esse livro, sobre o homem viverá pela fé, fala sobre jejum. E justamente é uma das coisas que Nemias fez. Eu acredito que também, um ponto que você não abordou aqui, mas o jejum, de certa forma, é entregar nas mãos de Deus. E Nemias fez isso, porque ele lamentou a situação, ele lamentou o ocorrido. E a primeira coisa que ele fez, jejuei e orei. Então ele colocou sobre Deus e falou, olha, eu não tenho capacidade para fazer isso sozinho. Quando você jejua, quando você ora, você está dizendo em outras palavras para Deus, que você é dependente dele para que as coisas aconteçam. Nem sempre como a gente quer, talvez, mas como Deus deseja. E quando é o que Deus deseja, os muros vão sendo construídos. É isso aí. Quero agradecer então a todos vocês que estão assistindo o programa, como eu estava fazendo, até antes de ser interrompido. Clóvis Lemos aqui, dando o seu boa noite também, e dizendo que estava com saudade. Estamos aqui, todas as quintas. Volte sempre. Carlos Alberto também dando o seu tchauzinho. Quer dizer, oi, sei lá. Enfim, está aqui conosco também, muito obrigado. Júnior Poço está dizendo, Edinho, que são 13 graus lá em Santo André. O que você faria com os 13 graus? Ah, eu ia estar tomando sorvete, eu acho. E aí, Júnior? O que é isso, né? Tomando sorvete, chinelo de dedo, bermuda, bem tranquilo. Esperando o frio chegar. É, esperando o frio chegar, claro. Eu sei que no Rio de Janeiro já tinha, o mundo já tinha acabado lá. É, está acabando, aos poucos. Sim. Carlos Alberto, dizendo aqui, São João da Boa Vista, muito obrigado, Carlos, por estar conosco aqui. Dá um abraço a todos os irmãos daí também. Lucimara Murakami também, ótimo vídeo do resumo, bem didático. Que bom que tenha gostado, né? Lugar maravilhoso é São José da Boa Vista. Dada Oliveira falando aqui, ó, Carlos. Olha só, Dada gosta de São João da Boa Vista, como nós também. De vez em quando a gente está por aí, na região, Poço de Caldas, enfim. Francisco Gonçalves, estamos dando boa noite aqui e dizendo que Deus abençoe sempre. Muito obrigado, Francisco. Francisca, desculpa, Francisca. O apresentador aqui nem sempre é tão bom leitor quanto deveria ser, mas enfim. Compartilhe o programa que hoje nós voltamos com o sorteio, só hoje. Mas aproveite, então, e participe do sorteio. A forma de você participar, compartilhe o programa com outras pessoas. Principalmente com os irmãos da Igreja de Cristo que você conhece, de longe, de perto. Afinal de contas, esse programa serve para isso, para nos unir em comunhão, mesmo que virtual. Estamos a uma tela de distância, não esqueça disso. E vamos, então, ter esse livro sorteado hoje. Nem só de pão viverá o homem. Se você quer participar do nosso sorteio, compartilhe o nosso programa e assim seu nome aparece lá. A gente pega, coloca na nossa lista e no final do programa a gente faz este sorteio. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao vivo o programa da Igreja de Cristo no Brasil. Nós temos agora Mulheres da Bíblia com Sara Capato. Coloco eles bem primeiro, assim, bem no começo, porque eles estão às nove horas, assim, de distância de nós, né? De diferença de nós. E eles precisam dormir. Já é madrugada lá na Alemanha, né? E o Edinho estava anotando, né, Edinho? O sotaque do... É, ele já parece que está falando alemão, né? Pois é. O sotaque dele é sotaque alemão, já. Eu acho que ele chunte aí, mas tudo bem. Sim. Muito bem, então nós vamos ter agora com nossa irmã Sara Capato, Mulheres da Bíblia. O computador já ligou, mas agora... Estamos a uma tela de distância e essa saudade só aumenta. Você do lado de lá e eu aqui do lado de cá, esperando a ligação para estarmos a nos olhar. Tão incrível o quanto apenas uma tela de distância nos faz unir de uma maneira tão majestosa que nos leva a ter uma intimidade que só você e eu temos. O que é uma tela de distância para o que sinto por você? Nada. Tivemos e temos momentos únicos, mesmo estando à distância. O amor cresce, a saudade aumenta e a simplicidade estará ao nosso alcance, sempre que nos vemos. A nossa única barreira é uma tela. Eu de um lado e você do outro, falando coisas que algumas pessoas não falam estando por perto. Eu e você, você e eu, a apenas uma tela de distância. Boa noite, família. Meu nome é Sara Capato, ela é a Iris Capato. Nós estamos aqui para contar um pouquinho mais sobre a história da Eunice, que está no livro de Timóteo. A Eunice, ela era mãe de Timóteo e ela teve uma passagem interessante nas escrituras, onde Paulo reconhece a influência positiva que ela teve na vida de Timóteo, porque ela se dedicou, desde que o filho dela era bem pequenininho, a ensinar as escrituras e influenciar ele na sua doutrina. Ela e a mãe dela, Lloyd, tinham uma fé muito grande e quase inabalável. Elas eram bem firmes. Elas foram batizadas por Paulo e Paulo fica bem impressionado de como a fé delas tinham influenciado e sido transmitida da mesma forma verdadeira para Timóteo, que depois foi uma pessoa muito importante na vida de Paulo. Ele amava muito Timóteo, tanto que foi escrito duas cartas para ele dentro da Bíblia. Eu aconselho todo mundo a ler a carta de 2 Timóteo, que é uma carta muito emocionante, muito linda. Então, que todo mundo aqui que tem filho, sobrinho, netos, que a gente consiga aprender com a história da Eunice, se inspirar nela. Nós temos muita essa responsabilidade de transmitir a palavra para os nossos filhos. E depois acaba que o caminho deles é naturalmente guiado para crer em Jesus, para seguir suas palavras. Que a gente consiga realmente seguir esse exemplo lindo da Eunice. E mais do que isso, que a gente consiga refletir sobre que legado nós, como seguidores de Jesus Cristo, estamos deixando para aqueles que virão depois de nós. É um exemplo bom ou é um exemplo ruim? Então, que a gente fique com esse ensinamento. E que a Iris também é o nosso desejo que ela esteja já absorvendo todo esse conhecimento das conversas que nós temos em casa, eu e o Bruno, que isso já sirva para a construção da fé dela. Uma ótima semana para nós todos. E até semana que vem com mais uma Mulheres da Bíblia. E até semana que vem com mais uma Mulheres da Bíblia. Tem compaixão de nós, os pecadores. Abençoe nossas autoridades. Abençoe nossos governantes. E nós perdoe, Senhor, pelas escolhas. Pai, temos sentido o Teu juízo. Sobre essa terra, desgraças, tragédias, violências e toda sorte de corrupção. O pecado tem em nós trazido consequências. Ajuda-nos, ó Pai. E usa a Sua misericórdia. Que o coração do povo se volte a Ti. Pois só o Senhor é Deus, que salva. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Tenho várias pessoas aqui. Espero conseguir falar sobre todos. Mas eu sei que não é fácil tentar falar sobre todos aqui. Cíntia está assistindo o programa conosco aqui. Peru presente. Olha, do Peru. Espero que esteja lendo corretamente também, Cíntia. É isso, né? Leia Ramos também conosco. Matheus Costa. Não esqueçam de dizer de que cidade vocês são. De onde vocês estão escrevendo. Para que a gente possa lembrar aqui. E compartilhar também com todos vocês. De Atibaia, Andréia. Que eu já tenho este livro e estou lendo no momento. Muito bom. Muito bom mesmo. A Edna Barbosa também está assistindo ao programa. Fernando Soares e Michele dizendo que lindo. Amém. Deve ser eu, Ed. Não sei. Ou eu, né? Eu acho difícil. Mas sabe como que é, né? É que eu sou simpático, né? Ah, eu acho que ela estava falando do Bruno. Ele falou aquecendo o coração. Eu acho que é isso, Ed. Nem eu não sei. Ah, deve ser isso. E acho que é isso mesmo. Porque ela falou que aqueceu mesmo. Pois é. Estamos perdidos. O negócio é salvar a alma porque o rosto já era. Com certeza. Vou deixar o Ed, então, enquanto falo aqui. Porque fica mais fácil. Mônica Guedes conosco aqui. Vera Citanova. 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 Esse leitor aqui está bom, Ed. Dione Vilela também e Márcia Cruz. Diga aí. Vou fazer um curso de oratória depois com você offline. E aí a gente resolve esse problema. Depois eu ensino tudo que eu sei. Olha que eu não sei muito. Com certeza. Muito bem. E eu até também gostaria, João, de agradecer a todos os irmãos. Eu leio aqui, offline eu consigo falar com você e falar, olha, irmão tal entrou e falou tal coisa, mas eu mesmo tenho dificuldade na hora que estou falando com vocês ao vivo de falar os nomes e mandar abraços, mas saibam que é mútuo esse envio de abraços e saudações e felicitações que o João faz da minha parte também. Não só os irmãos do Brasil, eu tenho visto que a América do Sul está em peso, tem irmãos de todo lugar, de todo mundo. Até o irmão falou abraços aqui da igreja daqui para a Igreja de Cristo no Brasil e no mundo todo. E eu acho que é esse o nosso desejo, de que a igreja mande abraços e compartilhe o amor e as boas novas ao mundo todo entre nós também. Então é muito bom ter você nos ouvindo, nos vendo, mesmo você que vai assistir depois ao programa. Saiba que é muito bom que você tem prestigiado a Igreja de Cristo no ar. Eu quero agradecer também, falar das palavras do Edinho a mim, mas eu vou falar bem mais bonito depois. Agora não. Tem oratória, né? É, falando em oratória, nós estamos falando sobre a hora de oração. E no ponto que nós falamos, não tem nada a ver com oratória, oração, mas tudo bem, é só para pegar e não continuar falando. Nós falamos até esse ponto, de começar de novo. O Neemias pegou a cidade para reconstruir e agora ele está com problemas lá, Edinho. E agora, o que acontece? Pois é, João. E eu até estava conversando com você e esquecemos, talvez, de iniciar falando a importância que tem um muro, que tinha naquela época um muro para uma cidade. Uma cidade sem muro era como uma casa sem, de fato, o muro e portão que tem nela. Entrava e saía quem quisesse e isso era um risco na época, porque havia muitos saqueadores, muitos invasores, eles vinham e pilhavam as cidades que não eram muradas. Uma cidade que não era murada era considerada sem proteção e uma cidade perdida, fadada ao fracasso. Então, veja a importância que havia na construção desses muros. Mas, para isso, Neemias, como nós vimos anteriormente, ele chorou, ele jejuou, mas, principalmente, ele orou e entregou a Deus aquela reação sua de se sentir mal com relação a isso. E ele pediu a Deus, falando, temível é o Senhor, fiel à aliança, misericordioso é o Senhor. Isso ele estava demonstrando, ele estava entregando a Deus em oração as suas carências e as suas necessidades, até. E, muitas vezes, é isso que as pessoas esquecem de fazer. Elas esquecem de colocar nas mãos de quem pode resolver. E, de fato, aí, depois que Neemias viu tudo aquilo, ele pensou, preciso começar de novo. Até tem uma frase que vai aparecer agora na sua tela de Henry Ford, falando, o fracasso é uma oportunidade para começar de novo. Desta vez, de forma mais inteligente. Henry Ford disse isso e se aplica, de fato, a essa situação. E, muitas vezes, a nossa vida pessoal, onde, muitas vezes, temos problemas, dificuldades e várias coisas que nos sentimos fracassados. Mas, lembre-se, isto é uma oportunidade para que você recomece. Tendo esse recomeço, faça de uma forma melhor, mais inteligente e mais eficaz. Nemias, ele ora e se oferece como resposta de sua oração. Não simplesmente ora e fala, ah, Deus, o que pode fazer? Mas ele se oferece. Ele pergunta, o que eu posso fazer? Muitas vezes, nós lembramos de pedir a Deus, mas esquecemos de colocar em Deus a confiança e nos dispor. Falar, Senhor, eis-me aqui, como ferramenta para o seu trabalho. Nemias falou, o que eu posso fazer? E restaurar, que era a situação que necessitava de uma restauração nos muros. Restaurar é tornar alguma coisa boa, que sofreu danos, estragos, e repará-la, até que se torne como era originalmente. E muitas vezes nós pensamos assim, não, construir é um transtorno muito grande. Mas restaurar fala algo muito mais específico, que é você não vai destruir o que existe. Você vai melhorar aquilo, você vai transformar aquilo que está deteriorado em algo bom. Vai reparar aquilo lá e tornar como originalmente era, como as pessoas viam antes, sonhavam que fosse. Quando Deus nos restaura, a intenção de Deus é transformar a cada um de nós, assim como Jesus. Por isso que nós, cristãos, falamos que devemos espelhar Jesus Cristo. E é justamente essa restauração que ele faz na vida do cristão diariamente. Não só com o batismo. O batismo é o primeiro do passo de uma vida até a morte física e uma vida espiritual em fé. Que vai restaurar continuamente a imagem de Jesus Cristo. E nós acabamos deixando conceitos, pensamentos humanos, do mundo de lado. E devemos nos apegar fielmente à mensagem de Deus. Cinco coisas que devemos fazer para restaurar. Restaurar as coisas, a nossa vida e tudo. E aqui haviam cinco coisas para serem restauradas. O templo, ou seja, restauração do lugar de adoração. Ou seja, a nossa vida de comunhão com Deus. Nosso altar secreto. O nosso íntimo de entrega a Deus. A segunda restauração seriam os muros. Como eu falei, muro, lugar de proteção. Os limites, a nossa personalidade, as defesas. Ou seja, nós edificarmos, de fato, os limites da nossa vida. Os limites das nossas ações. Os limites que nós precisamos para fazer as coisas como Deus deseja. Em terceiro lugar, as portas. Que são os lugares de entrada e saída. Ou seja, momentos de decisões. Momentos em que a nossa vontade e a nossa escolha estão em jogo. E aí nós precisamos, de fato, de que essas portas. Ou seja, essas decisões sejam tomadas espiritualmente. Ou seja, colocadas nas mãos de Deus. Mas eu me entregando e falando, o que eu posso fazer, Senhor? Eis-me aqui como ferramenta. E Deus faz a sua parte. Ele abre as portas das nossas vidas, nos dando as melhores decisões. Por quarto lugar, seriam as torres. Que são os lugares de intercessão. Ou seja, de oração. De vigilância. De verificação aonde está o inimigo. Onde é que está o problema. Aonde que está ali sendo necessário que haja uma intervenção. O inimigo é detectado nessa hora em que a torre está sendo vigiada. E assim como Neemias, jejuou, vigiou, ele orou. E é o papel nosso de ficar vigilante, atento nas torres. Nas torres dos males, do pecado, das coisas que afetam a sua e a minha vida. E nessa tensão que nós devemos ter, aí sim detectar o inimigo, vigiar e orar. E por quinto lugar, as fontes. É o lugar da água, a água da vida. Vida no Espírito Santo de Deus. Lugar de apagar e acabar com os dardos inflamados do maligno. Nós devemos observar muito bem que o pecado e Satanás está constantemente rodeando a nossa vida. E nós precisamos de água limpa, pura, que significa de fato voltar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Para isso, oração intermitente é o resultado, é a resposta para todas as coisas. E assim que nós obtemos um acesso direto ao rei, como que eu devo entrar na sua presença? Como eu devo me postar diante do rei? Eu preciso fazer, de fato, algumas coisas. Se eu quero construir a minha vida, eu preciso entrar na presença. Não do rei da terra, mas do rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei de todas as coisas. Quanto tempo Nemias se prepara para entrar na presença do rei? Leia lá o capítulo 1, versículo 1 até 2 e o 2, 1. Você vai ver que não é simplesmente de qualquer jeito. Às vezes a gente fala, não, eu vou fazer aquilo do jeito que eu tiver, tá bom, Deus vai aceitar. Muitas vezes eu tenho que pensar em me purificar, ou seja, entrar em oração, em jejum, apagar tudo que me atrapalha, de fato, de ter um relacionamento e uma vida espiritual com Deus. Nemias aqui ficou quatro meses em preparação contínua para entrar diante de Deus. Para estar na presença de Deus, para que a sua oração fosse aceita por Deus. Não que a nossa oração não seja aceita, mas muitas vezes Deus está nos provando para nos aprovar. E quando nós somos aprovados, o resultado vem, que é a solução dos nossos pedidos, dos nossos anseios. E mais à frente nós vamos ver o que acontece quando entramos na presença do rei. Muito bem, Edinho, nós estamos falando um pouco mais hoje sobre oração, tempo de oração, esse é o tema. Pegando a oração de Neemias lá, uma pessoa que soube da situação, queria resolver. Então Deus o usou, porque ele também se voluntariou para fazer isso. Então oração acho que já é isso. Então não esqueçam de compartilhar o programa de hoje para que você possa concorrer ao livro Nem só de pão viverá o homem. Aqui está de uma forma melhor para se ver. Este livro fala sobre jejum. E talvez você não saiba muita coisa, mas é um bom momento para você, quem sabe, saber. Mas você, para isso, tem que compartilhar o programa e concorrer ao nosso sorteio no final deste programa. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Tenho várias pessoas aqui, como Lea Ramos, Vera Sivitnova, isso mesmo, acertei agora. Mônica Guedes também conosco. Dione Vilela, Márcia Cruz, nossa parceira aqui, que escreveu aquela oração também pelo Brasil também. Jânio Evandro Joyce, quem mais? Júlia Ferreira também está dando o seu boa noite aqui. O Júnior Ponço aqui dizendo para o Edinho, é um fanfarrão. Será que é para mim, João? Acho que é para você, porque você acha que 13 graus não é nada. É, mas deixa, aqui vai abaixar mais a temperatura. Até eu quero convidar os irmãos que estão nos ouvindo para vir aqui para o congresso de inverno que nós temos. O nome já diz tudo, né? Provavelmente o clima vai estar um pouquinho mais frio do que hoje. Vou até colocar aqui uma imagem, aqui à direita da tela, eu acho que está aparecendo para todo mundo lá, também. O congresso de inverno, né? Tem ali uma telinha, eu acho que vou isolar melhor aqui, aí fica mais fácil. E também aproximar, aqui está o congresso do inverno, se quiser falar alguma coisa a mais, fique à vontade, Edinho. Então, nós somos a congregação do Cajuru, fazendo o congresso do inverno. É uma congregação, uma das mais antigas no país. É uma congregação que tem lutado pela fé, pela palavra de Deus em todos os sentidos. Nós convidamos os irmãos a conhecer Curitiba, conhecer a congregação do Cajuru, ver o que nós enfrentamos em relação ao clima, uma vez por ano. Vai passar um pouco tempo aqui conosco, mas já vai dar para perceber que nós temos um clima que é frio, mas os corações são aquecidos pelos irmãos. convidamos você, de fato, para que esteja junto conosco e nós já estamos fazendo todos os preparativos para recebê-lo da melhor forma que pudermos. É isso aí, então. O congresso, ele acontece dia 6 a 8 de julho. Aí você pode ver as informações. Se você quiser saber mais, você vai no nosso portal. Aqui está o portal. Estava pegando essa imagem exatamente do portal. E você pode saber bem mais. E aqui à direita do portal, você pode ver, tem vários eventos que estão para acontecer nesses próximos meses. Até falar um pouquinho sobre eles. Nós temos aqui, então, o congresso de inverno, o terceiro... Primeiro. Primeiro congresso... Eu estava mostrando a imagem errada o tempo todo, Edinho. É, eu percebi. Só depois, só agora que eu percebi. Antes eu não consegui perceber. A imagem do congresso de inverno é essa aqui. E eu errei a data mesmo. 20 a 22 de julho, o congresso de inverno. O que eu estava me referindo aqui é o congresso, o terceiro congresso mineiro, né? Que está logo acima, que você pode ver comigo. Então, logo depois, nós temos o congresso de inverno, a Inokita e também o congresso feminino. Você quer saber outros eventos que vão acontecer na igreja, eventos nacionais. Assim, você visite o portal igrejadecristo.com. Dessa forma, você chega lá para saber melhor sobre os congressos, os encontros que edificam tanto a igreja. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo ao vivo ao programa aqui. Espero que vocês estejam gostando como nós gostamos. E compartilhe, então, se você gosta do programa ao vivo. Nós também temos uma pauta onde nossos irmãos colaboram. E vamos falar um pouquinho sobre regência na igreja agora com o nosso irmão Marcos Menaldo. Olá, irmãos. Eu sou o Marcos Menaldo. Mais uma vez, vamos falar sobre louvor, sobre regência, sobre adoração na igreja. Eu comecei na semana passada falando sobre grupos de louvor. O que é bom, o que não é tão bom. Então, os motivos de ter ou não ter. Então, me questionaram. Como eu vou montar um grupo? É importante o conhecimento? É importante ter uma pessoa que conheça um pouco de música. Que consiga entender o que é a harmonia. Que consiga ter um ouvido musical. Não precisa ser todos, mas alguns têm que ter esse conhecimento. É bom, é bom. Mas como eu vou começar? Ah, vou começar um leio partitura. Como eu vou começar quatro vozes? Não. Eu já comecei grupos de louvor com os hinos cantados na igreja. Que tem aquela diferenciação de homem e mulher. Então, é o melhor. Por quê? Para você começar a desenvolver. E como? Que música que eu começo? Comece com um hinos simples. Por exemplo. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. Então, tem a parte dos homens. Humilhai-vos diante. E entre as mulheres. Humilhai-vos diante. E só vai respondendo. Então, é um fácil. Divide em duas partes. E começa a cantar. Aí, essa questão de divisão de vozes. Eu não conheço. Eu não sei como dividir vozes. Se você procurar na internet. E você colocar diapasão nos aplicativos. Você vai achar um diapasão. Então, você vai. Pega um dó. Uma nota média. Vai para cada um. Pessoalmente. Com cada integrante do grupo que você quer montar. E comece. Dó. A pessoa responde. Dó. Ré. Ré. Mi. Então, você vai fazendo a pessoa subir de tom. As pessoas têm algumas que você vai olhando pelo diapasão. E você vai vendo que nota. Até que nota aquela pessoa alcança. Você vai marcar. Essa pessoa alcança até tal nota para cima. E alcança até tal nota para baixo. O que alcança é tranquilo. Que cante sem forçar a voz. Faz isso em cada pessoa. E vai marcando. No final, você vai ver quais são as pessoas que cantam mais para o agudo. E cantam mais para o grave. Nesse caso, você vai diferenciar. No caso de homens e mulheres. Só que você tem que ter a referência. É bom ter um diapasão por isso. Você pode colocar. Ou no sistema que é. Que é A, B, C, D. Ou você pode colocar. Dó. Ré. Mi. Fá. Lá tem os dois sistemas nesse diapasão. Então, você coloca a letrinha lá. Que representa. Para aquela pessoa. Aquela nota é a máxima. E essa nota é a mínima. O agudo vai cantar a nota mais fina. Que seria o soprano. E comece com hinos fáceis já cantados na igreja. O eterno amor do Senhor não termina. Ou. Ou Jó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esses hinos que a gente canta normalmente. Então, pegue dez hinos e desenvolva esses dez hinos. As pessoas se alegam. Falaram. Nossa, que bom. Que gostoso ouvir dessa forma. Ajudem as pessoas a entenderem que é possível cantar. Na parte do louvor, a gente é um pouco acomodado. A gente esquece do sacrifício de louvor que fala na Bíblia. Então, a gente precisa fazer o melhor possível para Deus. Fique atento toda semana. E eu vou falar mais uma ou duas semanas sobre esse assunto. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E não se esqueça. Se precisar de uma ajuda na sua congregação. Pode me chamar. Que eu estou à disposição. Esse foi o nosso irmão Marcos Menaldo falando sobre regência na igreja. Muito bom ter alguém assim que você pode confiar, que conhece música e pode ajudar a igreja. Nós somos a igreja que canta sem instrumentos musicais. Mas quem é referência? Infelizmente, não somos nós. E podemos e precisamos mudar isso. E esse é um esforço para que nós possamos fazer isso. Outro esforço que nós estamos fazendo, nos bastidores ainda, é produção de música vocal. Nós até produzimos um disco já. Eu estou tentando encontrá-lo. Ele estava aqui hoje. Mas eu vou encontrá-lo. E depois eu mostro para vocês. Vocês já devem conhecer. O CD Humildemente Te Louvo. Que nós já produzimos. E você ainda pode adquirir, prestigiar o trabalho. E quando você adquire, nós reinvestimos para mais produção de música vocal. Estão nos assistindo aqui várias pessoas que ainda não consegui citar. Me perdoem. Talvez no final do programa a gente não consiga chegar com todos os nomes. Mas obrigado, Jane e Evandro estão conosco aqui. Renata Aguiar. Maria Cristina. Maria Cristina Ponço. Olha só, de Fortaleza. Que legal ter você conosco. Andréia Cândido aqui dando seu boa noite. Johnny Villela. Sueli Teixeira. Também acompanhando o programa aqui ao vivo. Várias pessoas que nós nem conseguimos falar com todas. E dar nosso boa noite para todas as pessoas. Mas queremos agradecer a vocês que estão acompanhando o programa. E fazem desse programa o motivo da existência dele. A sua participação aí do outro lado. Quero agradecer então a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Hoje nós estamos falando sobre oração. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui. Esse é o nosso portal. Mas quero mostrar... Opa, aqui está. Nós estávamos aqui entrando na presença do rei. E diz lá. Se quero construir minha vida, preciso entrar na presença. Não do rei da terra, mas do rei dos reis e senhor dos senhores. Neemias então planejou. Ele não entrou assim de supetão na presença do rei. Ele foi planejando e ao mesmo tempo orando. E ao mesmo tempo a situação foi apertando. Até que o rei pegou numa situação sem saída. Onde ele estava triste na presença do rei. Então ele estava correndo perigo. Mesmo assim ele foi na presença do rei. Isso foi uma grande oportunidade. Você pode ler mais lá em Neemias capítulo 1, versículo 1. Também capítulo 2, versículo 1. Quatro meses ele ficou ensaiando tudo isso para se apresentar na presença do rei. E o que acontece quando nós entramos na presença do rei? Lógico que no caso de Neemias ele entrou na presença do rei. Um rei da terra. E nós estamos falando aqui de entrar na presença do rei. Do rei dos reis, o senhor dos senhores. E Deus sabe como nós nos sentimos. Deus sabe como nós estamos. Você pode ver isso. Como Neemias reagiu a Deus, muito mais. Pode ver a situação. E ele sabe o que você está passando. E o que você quer que eu faça? Perguntou o rei. Nesse caso aqui, o rei era o representante, nesse caso, de Deus na terra. De que forma? Nós sabemos que os nossos governantes, por piores que sejam, E nós sabemos que a Artaxerxes não era lá grande coisa também. Nem os governantes de hoje, nós podemos muitas vezes até fazer comparações. Nós sabemos que eles são ministros de Deus. Talvez eles não saibam, mas nós sabemos. E quando nós precisamos entrar na presença de alguém assim para pedir algum tipo de favor, eles estão sendo usados por Deus. Deus usa até um jumento para falar. Não usaria, por exemplo, um rei? Com certeza, usaria um rei, usa um presidente, todas as coisas. Às vezes você pergunta, Deus, por que a situação está assim desse país, a moral, etc. Deus está seguindo o seu plano. Tenha fé. Quando nós oramos, Deus também responde. Então tenha fé nas suas orações, tenha fé nos acontecimentos. Mas qual é o seu pedido? O que você precisa? No versículo 7 ao 9, lá a gente já começa a ver o rei reagindo. Isso no capítulo 2, ele reagindo como ele vê Neemias. O rei era a única pessoa que dispunha de recursos necessários para construir a cidade, ou para reconstruir os muros da cidade. Mas é claro que quem deu esses recursos foi Deus. Não há nada que nós tenhamos nessa terra que não tenha sido Deus que nos tenha dado. Então nós precisamos entender isso. Todas as coisas estão nas mãos de Deus. O selo do rei Artaxerxes lhe garantiu a autoridade necessária para a obra. E ele tinha que passar por outros países, inclusive. É como se fosse um visto de passagem com a chancela do rei. E mais, ele mandou soldados ainda junto para acompanhar a Neemias. Então veja que ele deu todo o apoio que precisava. Não faça nada sem a benção do rei. Nesse caso de Neemias, a gente sabe que era uma situação até perigosa. Mas nós estamos fazendo uma comparação para as nossas vidas. Fazendo uma comparação entre nós e Deus. O relacionamento que nós temos com Deus também. Então não faça nada sem o consentimento de Deus. O conhecimento de Deus, o rei, o nosso maior protetor e sustentador. Sem a aprovação do rei, até muitas vezes agora nós temos feito muitas coisas do nosso jeito. E às vezes a gente fala, falhei, falhei. Mas a gente começa a ser pessoas de sucesso quando a gente começa a colocar Deus em primeiro lugar. Não tem que ser do nosso jeito. O rei, nesse caso lá, Artaxerxes, era a autoridade posta por Deus. Como nós mencionamos anteriormente. Nosso presidente, governador, prefeito, etc. São ministros de Deus. Como mencionei, talvez eles não saibam. Mas isso não é desculpa para que nós, que sabemos, não hajamos de forma correta. Não devemos falar mal deles. Pelo contrário, devemos honrá-los. Porque honra quem honra. Respeito, oração por quem precisa. Os nossos governantes, você sabe muito bem o quanto precisam. Deus está no controle. Você confia? Essa é uma pergunta que realmente talvez incomode e deve. E ele pediu ajuda. Pediu recursos. Tudo o que ele precisava. Veja que quando ele ficou lá orando, ele não ficou só orando. Ele ficou planejando. Você já pensou? Ele era copeiro do rei. Ele não era carpinteiro. Ele não era pedreiro. Ele não era engenheiro. Ele era carpinteiro do rei. Como é que ele sabia de tudo o que ele precisava? As suas orações não ficaram só em orações. Ele ficou planejando todo aquele tempo. E quando surgiu a oportunidade, porque ela ia surgir, ele sabia que a oração funcionava. E nós, às vezes, precisamos lembrar disso, que a oração funciona também. Então vamos orar mais. E a oração funciona. E ele conseguiu. Prepare-se para a oposição. Capítulo 2, versículo 10, mostra isso. Você vai ter oposição. Você vai ter pessoas contra você. Então você se prepare. Oposição nem sempre é ruim. Pelo contrário. Ela serve também. Tem sua função. Como entrar na presença do rei? Com sinceridade. Veja algumas passagens. A gente não vai falar sobre todas elas. Mas Hebreus, por exemplo, fala. Com ousadia. Entre na presença do rei e dos reis. Pelo sangue novo e vivo daquele que morreu por nós. Isso a gente ainda está contextualizando para a nossa situação. Com objetividade. Lucas 11. Dá uma olhada lá. Versículo 5 a 8. Mas com objetividade. Saiba o que você precisa. O que você quer. Saber o que queremos de Deus. É necessário. E Deus pode e vai responder. Humildade. Submissão. São outras atitudes interessantes. A gente fez Pedro e Mateus falando mais sobre isso. Deus exalta quem é humilde. Se é do agrado do rei. Veja só as palavras de Nemias. Ele coloca até na suposição de que é ou não é. Mas a condição que o rei se colocou ali. E ele conseguiu o favor do rei. Se é do agrado do rei. E o rei diz. Pede o que precisa. E João capítulo 14. Você também vê que você pode pedir o que você precisa. Se você estiver em nome de Jesus hoje. Então nós temos a situação também de estar na presença de um rei. Nós estamos na presença de Deus. Isso é de suma importância. Nós precisamos entender isso. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Tem várias pessoas aqui como mencionei. Eu não sei se vai dar tempo de falar sobre todas as pessoas que estão mandando mensagens. Escrevendo. Mas Isaías aqui de Caldas Novas, Goiás. Envia um abraço aos irmãos do Brasil e do mundo. Que legal. O Edinho já tinha mencionado também aqui em off. Valesca Picado também. Obrigado pelas palavras de encorajamento. Deus abençoe. Fernanda Maria está conosco aqui. Leia Ramos. Gosto muito de Timóteo. Inspirador saber que duas mulheres firmes. Falando aqui sobre mulheres da Bíblia. Com Sara Capato. Saber que duas mulheres firmes na fé podem criar homens fortes para o trabalho de Deus. É um trabalho importantíssimo o trabalho da mulher. É a velha frase que sempre nova ao mesmo tempo. A mão que balança o berço é a mão que domina o mundo. Então veja só o poder da mulher na vida dos homens. Quem é um grande homem teve uma excelente mãe. Eu espero que seja o meu caso. O caso do Edinho também. A mesma mãe. Então todos nós aqui temos mãe. E isso é muito importante. Obrigado a todos vocês que estão conosco assistindo o programa ao vivo. Estamos aqui todas as quintas. Não esqueça de compartilhar o programa. Porque hoje nós temos um sorteio. Para quem compartilhar vai participar do sorteio. Quem vai ganhar? Sempre é uma incógnita. É uma surpresa. E às vezes acontece da mesma pessoa que já ganhou no passado ganhar de novo. Então não deixe de concorrer compartilhando o programa com seus contatos. Vamos agora ter Libertos em Cristo com o nosso irmão Vicente Barbosa. Olá, tudo bem? Eu sou o Vicente. Você talvez já me conheça. Talvez você me conheça pelo Crê, pelo Um Dia Feliz, por todos os trabalhos de recuperação, pelas casas de recuperação, pelo Enoque, enfim, pelas igrejas que a gente visita. Mas hoje nós estamos aqui, eu estou aqui para convidá-los a visitar o nosso site. Libertos.com.br Nós estamos trabalhando nele ainda. Mas se você entrar lá, você pode já colocar o seu e-mail e se inscrever lá. Quanto mais pessoas começarem a se inscrever, nós já estamos preparando o conteúdo para colocar o site no ar. Estamos trabalhando nele, né? Então, libertos.com.br. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Libertos em Cristo. Esse programa aqui tem trazido muita informação para você que sofre com a dependência química, para você que conhece alguém que sofre com a dependência química, para você que é familiar de alguém que sofre com a dependência química, para que haja um tratamento. Nos programas anteriores, a gente tratou do passo 1, eu admito que sou impotente perante a dependência, perante o pecado. O passo 2, eu acredito que tem um Deus mais poderoso do que tudo e que pode me ajudar. No passo 3, eu decido entregar a minha vida e a minha vontade aos cuidados desse Deus. O passo 4, eu faço um inventário moral de mim mesmo, descobrindo quem sou eu de verdade. O passo 5, eu admito perante Deus, perante eu mesmo e perante outro ser humano a natureza exata das minhas falhas, uma vez que eu descobri quem sou eu. E o passo 6, que nós fizemos na semana passada, nós deixamos Deus remover esses defeitos de caráter que há entre nós. Vamos fazer nessa noite o passo 7. Lembrando que o passo 7, ele é um fechamento desses passos que trata o eu, a primeira pessoa do singular. Porque a partir do passo 8, vamos tratar daquilo que fizemos com as outras pessoas enquanto estávamos no uso. O passo 7 diz, humildemente, rogamos a ele que nos livrasse de nossas imperfeições. E o que vamos tratar hoje é o orgulho nascido da dor. Vamos trabalhar em cima de Lucas, Lucas 11, de 5 a 15. O nosso orgulho pode impedir que façamos o que necessitamos. É possível que tenhamos crescido em uma família na qual éramos constantemente ignorados ou desapontados. Talvez as nossas necessidades quase nunca foram supridas. E talvez a reação de alguns tenha nos tornado autossuficientes. Então decidimos que nunca mais iríamos confiar nas pessoas. Que nunca mais pediríamos ajuda a alguém. E é aí que entra o passo 7. Nós vamos lutar, nós vamos trabalhar agora para que haja essa saída dessa zona. Que às vezes é até de conforto. E vamos pedir ajuda. Pedir ajuda a Deus. Porque esse tipo de orgulho que nasce às vezes da nossa dor, daquilo que nós passamos. Talvez na nossa infância, juventude. Ou talvez até no uso de drogas. Ele nos impede de pedir ajuda. Então nós vamos ter que lidar agora com os nossos fracassos. E por isso que Jesus disse. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam a porta será aberta. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta é aberta para quem bate. Isso está em Lucas 11, de 9 a 10. Por acaso algum de vocês que é pai. Será capaz de dar uma pedra ao seu filho? Quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos sendo maus. Sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês. Que está no céu. Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Isso está em Mateus 7, de 9 a 11. Então nós, quando tomamos todas essas decisões. Nas aulas anteriores. No que nós estudamos anteriormente. Nós vemos que o tempo agora é de acreditar e pedir a Deus. Que ele remova os defeitos de caráter. Temos que chegar ao ponto de abandonar a nossa autossuficiência orgulhosa. Temos que estar dispostos a pedir ajuda. E não podemos pedir ajuda só uma vez. Temos que insistir várias vezes nesse pedido de ajuda. Conforme as necessidades forem aparecendo. Quando praticamos o passo 7. E decidimos pedir ajuda a Deus. Podemos estar certos de que o nosso amoroso Pai Celestial. Responderá dando-nos boas dádivas. E removendo os nossos defeitos de caráter. Então a pergunta que fica para essa semana é. Você já pediu ajuda hoje? Porque tratamos em todos esses passos anteriores. E agora no sétimo. O eu. A partir do passo 8. Vamos tratar as pessoas que prejudicamos. Muito boa noite. Muito obrigado pela atenção. E que Deus os abençoe. Libertos em Cristo. E no dia da prisão. Tu és minha proteção Dá-me refúgio, ó Deus Dá-me tua paz, Senhor Dá-me tua paz, Senhor E no dia da prisão Tu és minha proteção Dá-me tua paz, Senhor Dá-me tua paz, Senhor Em ti seguro estou Em ti seguro estou E no dia da prisão Tu és minha proteção Em ti seguro estou Dá-me refúgio, ó Deus Dá-me refúgio, ó Deus Dá-me refúgio, ó Deus E no dia da prisão Tu és minha proteção Dá-me refúgio, ó Deus Dá-me refúgio, ó Deus Dá-me refúgio, ó Deus Muito bem, esse foi nosso irmão Vicente Barbosa Falando sobre a libertação em Cristo Então, se você quer saber mais sobre o Vicente Entra no site dele e já se inscreve lá Para que você possa receber mais informações Aqui está um pouquinho do site dele Deixa eu aumentar a letra aqui para ficar um pouco mais visível É isso aí Não deixe de visitar o site Colocar seu e-mail lá para saber mais sobre restauração em Cristo Jesus Muito bem, nós estávamos falando sobre a oração Falamos sobre a oração de Neemias E ainda estamos falando sobre a oração de Neemias E falamos sobre os muros, as reconstruções E a entrada na presença do rei Agora, daqui, nesse ponto em diante O Edinho vai falar um pouco mais sobre a cidade de Jerusalém Murada Edinho, está pronto aí? É, quase Quase pronto Enquanto isso, quero agradecer a todos vocês Que estão assistindo o programa ao vivo Várias pessoas aqui se manifestando de alguma forma Silmara Maçom Maria Cristina Ponço Valesca Picado De João Pessoa, na Paraíba Vera Cititanova São João da Boa Vista Andréa Osório Maria Cristina Ponço Geraldo Ferlima Dando boa noite Assistindo diretamente de Campinas Leia Ramos, de São Paulo Jardim das Flores, aqui em São Paulo Ana Muniz Nós mães, avós Temos que passar para nossos filhos e netos A palavra do Senhor De fato, tem grande valor E necessidade, né? De fazer isso de forma correta E de forma sistemática Quer dizer, sempre assim, sem desistir Marcos Isabel Feitosa Assistindo de Sorocaba Andréa aqui Parabéns, irmão Marcos Feitosa Deus lhe conceda muitos anos de vida E benção, um abraço Nem sabia que era aniversário do nosso irmão Marcos Muito parabéns, então Deus abençoe aqui Bem lembrado, Edson As muralhas eram símbolo de autonomia da cidade A cidade sem muralhas Era símbolo de ter sido conquistada Como era o caso de Jerusalém Mauro Marques, aqui de Pirituba Ótimo programa Deus continue abençoando cada um Desculpa, cada dia mais A todos pelo trabalho E a todos que assistem Inclusive você, Mauro Marques Obrigado por você estar assistindo E conosco aqui Não deixe de compartilhar o programa Com seus contatos Hoje nós estamos fazendo o sorteio Do livro Nem só de pão Viverá o homem Para quem está participando E compartilhando O programa com seus contatos É dessa forma que nós conseguimos Pegar o seu nome lá E com certeza Consequentemente Colocar na nossa lista Para o sorteio E Edu Cris Cavacante Também está conosco Dando a paz Liga em uns, Pernambuco Com você é uma tela de distância Muito legal, Edu Venha sempre todas as quintas-feiras Estamos juntos Não é, Edinho? Estou pronto Está pronto Bem, como eu não sabia Se eu estava no ar ou não Porque até eu estava tendo Uns problemas de conexão Aqui Não é tão leve assim Para estar no ar É Então Nós estávamos falando Sobre a cidade murada A importância dos muros de Jerusalém Até o João fez um comentário De um irmão Falando da autonomia Que a cidade tinha Isso era muito importante De fato Uma cidade Sem muros Naquela época Não era nem considerado Uma cidade Que fosse Aceitável Para que as pessoas Tivessem aquela Confiança Sem morar naquele local Então Geralmente as pessoas Se moravam lá Elas saiam E iam para outros lugares Se não houvesse muros Porque elas sabiam que Fatalmente Em algum dia Seriam saqueadas Estorquidas E assim por diante Mas para Fazer uma reconstrução Uma restauração Do que se existia É necessário Que houvesse E haja na vida De quem Quem precisa construir As coisas Um plano Você tem que Planejar isso Se você ler lá No capítulo 2 Versículo 13 A 16 Você pode Verificar que Ele não fica Somente na confissão No reconhecimento Na decisão Na vontade No choro Ele começa De fato A planejar Essa construção E quando você Planeja Uma construção Você tem que Pensar Em todos os detalhes Planejamento É isso Planejamento É Eu tenho que Verificar tudo Como está Eu tenho que Pensar Onde eu quero Chegar E como é Que eu estou Fazendo Para Para chegar Naquele lugar Lá Então Isso é Planejamento Até para Muita gente Que estudou Alguma coisa Da administração Sabe Que sem Planejamento A tendência De qualquer Projeto Que se faça É a falha Quanto tempo Durou A estada De Neemias Em Jerusalém Você pode Verificar no Capítulo 5 Nós estamos Pulando De partes Em partes Dos 5 14 Até o 13 6 Em quanto Tempo Que ele Reconstruiu O muro E o que Que ele Fez Em todo Esse tempo Muitas Vezes São coisas Que nós Devemos Pensar Eu vou Fazer Um Projeto Na minha Vida Principalmente Nós Que somos Cristãos Temos que Pensar Em projetos Espirituais Quanto Tempo Isso Vai Durar Você Tem Os Recursos Necessários O que Que você Faz Durante Esse Tempo De Planejamento Você Tem Que Planejar As Coisas De Acordo Com A Vontade De Deus Por isso Que Neemias No Início Do Planejamento Ele Viu A Situação Ele Se Entristeceu Pela Situação Ele Chorou Mas Ele Não Ficou Por Aí Ele Jejou Ele Orou E Ele Foi Persistente Nesse Planejamento Que De certa Forma Foi dado Por Deus Para ele Era uma Vontade Dele Mas Estava A vontade De Deus Em primeiro Lugar Então Possivelmente Ele demorou Quatro Anos Somente Para arrecadar Todo o Material E planejar Passo A passo Arrebanhar Pessoas Para Que Em 52 Dias Aquilo Ficasse Pronto Eu Não Sei Se Você Já Fez Alguma Construção Reforma Ou Qualquer Coisa Sua Você Não Simplesmente Chega E Fala Amanhã Eu Vou Comprar Cimento Cal Areia Tijolo Pedra E Vou Começar A Construir Não Você Vai Falar Olha Ali Eu Quero Que Seja Tal Coisa Erguida Dessa Forma Isso Tem Que Tal Medida Aquilo Tem Que Ser Assim Eu Estou Fazendo Na Minha Casa Nesse Momento Uma Cobertura E Aí Eu Tenho Que Planejar A Caída D' Água Vai Ficar Como Onde Que Vai Ser A Melhor Parte Qual A Sustentação Eu Vou Precisar Fazer Um Muro Em Volta Dessa Cobertura Tudo Isso É Necessário E Quando Nós Fazemos Isso Na Nossa Vida Espiritual Teira Aqui Está Um Grande Segredo Empresarial E Também Eu Digo Para Você Um Grande Segredo Espiritual Planeje Bem Para Que Você Possa Executar Rapidamente Nós Como Administradores Das Coisas Que Deus Nos Dá Nós Temos Que Saber Planejar Muito Bem Para Que Na Hora Da Execução Nós Não Tenhamos Apenas Eficiência Mas Sim Eficácia Que É Fazer As Coisas Da Maneira Certa Com Os Recursos E A Forma Certa De Se Fazer Tudo Aquilo Também Um Americano Que Visitava Um Velho Castelo Inglês Perguntou Ao Jardineiro Chefe Como Ele Conseguia Produzir Um Gramado Tão Magnífico Tão Bonito Tão Suntuoso Como Era O Velho Cavaleiro Tirou O Cachimbo Olhou Para Baixo Pensou Pensou Estava Contemplando Toda Aquela Grama Fofa E Aveludada E Disse Bem Nós Apenas Plantamos Fertilizamos Regularmente Molhamos E Aparamos Cuidadosamente A Grama E Todo Esse Gramado Apenas Durante 400 Anos Às Vezes É Assim Que Você Vai Fazer Com Que Uma Coisa Seja Boa Seja Durável Você Vai Investir Tempo Recurso Muitas Vezes A Sua Vida Nisso Para Que As Coisas Sejam Bem Sucedidas Será Que Você Está Tendo Algum Fracasso Em Sua Vida Será Que Você Não Está Tomando As Decisões Corretas Pode Ser Que Você Não Está Planejando De Acordo Para Este Planejamento Eu Lhe Dou Uma Dica Muito Importante Para Que Ele Tenha Efica Ore A Oração É O Poder Do Cristão Para Atuação Para Eficiência E Eficácia Em Seus Projetos Então O que Que Você Pode Fazer Para Que Seja Bem Sucedido Primeiro Ore Segundo Mostre Quem Você É Seria Mostre Seu Currículo Mostre Sua Apresentação Mostre O Cartão De Entrada E Reveja De Fato A Sua Vida Quando Você Reve A Sua Vida Você Vai Ver A Necessidade De Consertar Os Erros É O Momento De Pedir Perdão É O Momento De Voltar Para Trás Recomeçar Se Possível Sem As Coisas Que Te Atrapalharam Para Que Tivesse Um Bom Planejamento E Para Isso Ocorrer De Uma Forma Funcional Perfeita Corte Gastos Necessários As Vejo Cristãos Falando Puxa Minha Vida Financeira Vai Mal Eu Não Me Acerto Com As Minhas Contas A Minha Esposa Ao invés De Me Ajudar Cria Contas Novas E Muitas Vezes É Por Que Porque Nós Não Abrimos Mão De Cortar Gastos E Também Não Conversamos Sobre Isso Um Dos Grandes Males Do Povo Brasileiro É Não Fazer Um Orçamento Mensal Ou seja Eu ganho X Eu posso Gastar X Não Y Mas Muitas Vezes Nós Queremos Gastar Além Do Que Nós Ganhamos Aí Vem Os Grandes Problemas Então Nós Temos Que Conversar Sobre Essas Coisas E Depois Então Você Pode Se Candidatar A Fazer O Que É Necessário Para Quem Estuda Seria O Que Prestar Um Vestibular Para Você Que Trabalha É Ter o Resultado Do Seu Trabalho Com Retorno Financeiro Ter o Resultado Do Seu Empreendimento De Vida Como Algo Eficaz Algo Que Vai Funcionar Perfeitamente Você Vai Ficar Até Abismado Com A Sua Própria Capacidade Mas Por que Planejou Da Forma Correta Você Deve Estar Vendo Os Versículos De Provérbios Capítulo 16 Versículo 1 E 9 E Provérbios 21 31 Necessário Que Você Faça Um Planejamento Assim Como Nós Estamos Apresentando Esse Programa É Através Do Planejamento Feito Anteriormente Vai Haver Falhas Pode Haver Falhas Por isso Que Nós Constantemente Buscamos A Correção Justamente Assim É Que Nós Vamos Ter Eficácia Nas Coisas Quando Nós Fizermos As Coisas Necessárias Nós Cresceremos De Acordo Com Isso Nunca Esqueça A oração Está Do Princípio Ao Fim No Seu Projeto Tanto Físico Principalmente Espiritual Mas Tanto Quanto O físico Espiritual É Necessário Mais do que Nunca A Oração 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 Espere Que O Resultado Correto Ele Dá Na Hora Certa É com Você João É isso Edinho Quero agradecer A várias Pessoas Aqui Que Estão Assistindo O Programa Ao Vivo Quero Encontrar Uma Forma De Mostrar Que Estamos De Olho Aqui Vendo As Pessoas Assistindo Ao Vivo Aqui E Aqui Está E Tem Várias Pessoas Que Eu Já Vi Já Falei Aqui Mas Não Dá Para Falar Sobre Todas Como Vocês Devem Bem Saber E Estou Mais Ou Menos Em Algum Lugar Por Aqui Que Eu Não Mencionei Ainda Todas As Pessoas Então Quero Agradecer Como Por Exemplo Marcos Menaldo Boa Noite Edilene Santos Lilian Franca Dada Oliveira Também Está Conosco Aqui Janice Sena Maria Benta Santos Boa Noite Também Para Você Carlos Alberto Raimundo Maria Aparecida E Várias Pessoas Estão Aqui Conosco Ao Vivo Assistindo O Programa Não Deixe De Compartilhar O Programa Hoje Nós Temos Um Sorteio Para Que Você Faça Parte Se Você Compartilhar A gente Eventualmente Aparece Seu nome Lá Não Ser Que Você Colocou Algumas Preferências De Segurança Lá No Facebook Que A gente Não Consiga Ver Mas A gente Vendo Home Um Livre Bem Brilhante Olha só Reflexo É isso Aí Mas Obrigado A todos Vocês Que Estão Assistindo O Programa Aqui Ao Vivo E Nós Também Temos Uma Pauta Que Seguimos Vamos Falar Agora Sobre Eu Sou Tudo Que Você Precisa Com Nosso Irmão Rui Albuquerque Lá de Curitiba Olá Hoje Estamos Aqui Para Convidar Você E A Sua Família A Participar Conosco Do Terceiro Congresso Mineiro Que Vai Acontecer Nos Dias 6 7 E 8 De Julho Na Igreja De Cristo No Centro De Belo Horizonte E Traga Também A Sua Criança Para Participar Do Espaço Kids Que Vai Acontecer No Dia 7 Sábado De 9 A 18 Vai Ser Muito Legal Vem Participar Conosco Vem Para Congresso Mineiro Você Já se Sentiu Completamente Na Escuridão Como Um Cego Que Não Conseguia Ver Um Palmo A Sua Frente Jesus Afirma Ser A Luz Do Mundo Aquele Que Tem O Poder Para Nos Tirar Das Trevas Do Pecado Por Meio Da Sua Maravilhosa Graça Meu Nome É Rui Albuquerque Esse É Nosso Canal De Adoração Com A Terceira Lição Da Série Eu Sou Tudo O Que Você Precisa Utilize Mais E E Você Está Desorientado Está Sem Direção Sem Rumo E Você Pede Ajuda E Algumas Pessoas Até Bem Intencionadas Pegam Na Sua Mão E Vão Conduzindo Você E Caminhando Mas Lá Na Frente Vocês Dois Caem Num Abismo Eu Sei Que É Uma História Trágica Porém Em Mateus Capítulo 15 Versículo 14 Jesus Fala A Respeito Dos Fariseus Chama-os De Guias Cegos Ele Diz Quando Um Cego Guia Outro Cego Ambos Caem Num Abismo Jesus Afirma Ser A Luz Do Mundo O Texto Diz Que Nunca Ninguém Tinha Ouvido Falar Que Um Cego De Nascença Tinha Sido Curado Porém A Pergunta É Quantos Cegos Existiam Naquele Texto Claro Que Um Cego De Nascença Porque Os Fariseus Não Entenderam O Que Jesus Queria Fazer E Também Eram Cegos A Pergunta É Você Tem Se Tornado Cego Quando O Pecado Tem Cegado A Sua Visão Espiritual Os Fariseus Chegam Para Jesus E Diz Você Acha Que Nós Somos Cegos Então Jesus Diz Se Vocês Achassem Que Vocês São Cegos Vocês Não Teriam Tanto Problema Mas Já Que Vocês Acham Que Vem Então Vocês Estão Perdidos E Então Isso Nos Traz Uma Reflexão Será Que Nós Reconhecemos A Nossa Cegueira Espiritual Reconhecemos A Nossa Necessidade De Jesus Reconhecemos A Necessidade Da Luz De Jesus Tal Como Um Cego Sem Luz Não Consegue Se Guiar Nós Também Sem Jesus Não Somos Nada Somos Cegos Vamos Bater A Cara Na Parede Várias E Várias Vezes A Solução É Reconhecer Que Somos Cegos Reconhecer Que Precisamos Da Sua Luz Jesus Diz Para Aquele Cego Creia Creia Que Eu Sou Salvador Então A Luz Estará Sempre Na Sua Vida Porque Eu Sou Tudo O Que Você Precisa Cante Agora Cante Olá Meu nome é Alexandre Girodo Sou evangelista da igreja do centro em Belo Horizonte Estou aqui para compartilhar com vocês a importância do congresso mineiro que vai acontecer agora no mês de julho O congresso mineiro em primeiro lugar ele traz unidade para a igreja porque reúne todas as congregações da grande BH e de fora da BH também e de outros estados Então promove a unidade e o vínculo da paz trazendo aqui os irmãos juntos tendo a comunhão uns com os outros Em segundo lugar traz ensino O ensino da palavra ele é muito importante para o crescimento dos membros e também para o desenvolvimento da igreja de Cristo aqui no Brasil Então não deixe de participar desse congresso porque você vai fazer a diferença lá Deus te abençoe Muito obrigado você que está assistindo ao programa ao vivo Você acabou de ouvir então um pouco falando sobre louvor E eu sou tudo o que você precisa Com nosso irmão Rui Albuquerque Não deixe de prestigiar o programa todas as quintas-feiras Às 21 horas Compartilhe o programa com outras pessoas da igreja que você conhece Nós estamos hoje para incentivar o compartilhamento Sorteando o livro Nem Só de Pão Viverá o Homem Você pode participar fazendo compartilhamento do programa com seus contatos Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo aqui Até a Dona Teca Cruz também está assistindo aqui Dando seu boa noite Valkyria Lopes Dailane Pius Francisca Gonçalves Assistindo o programa também conosco aqui E Cláudia Helena Várias pessoas assistindo ao programa ao vivo Nós estamos falando um pouco sobre oração agora E você pode ver aqui a minha tela Ainda está lá naquela telinha Vamos passar aqui para... Para... Opa, vamos ver onde está Ah, aí está Nós estamos falando sobre oração Lembrando da oração que Neemias fez E que fez mudança na vida dele e de tantas outras pessoas Porque ele não só orou Mas começou a agir Foi para a ação E o que você pode fazer? Nós vimos que você pode começar a fazer o que é importante Comece pela oração Tem gente que fala Ah, já fiz de tudo Só falta orar Então comece pela oração A oração vai te guiar Não ore sozinho também Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Diz-se Jesus Estarei lá no meio deles E todas as orações que nós fazemos É em nome de Jesus Ele também diz que Se qualquer coisa pedir em nome dele Ele é o rei dos reis Não esqueça disso Está entrando na presença do rei Então veja como entra Então ele diz que Se você pedir qualquer coisa em nome dele Ele fará Mas também não faça sozinho Bom Estabeleça o que Deus pode fazer Como assim? Bom, Neemias não podia conseguir recursos Deus podia Neemias não podia mudar o rei Mudar o coração do rei Deus podia Neemias corria perigo na viagem Mas Deus podia protegê-lo E De fato O protegeu E nós sabemos bem disso Olhando o livro de Neemias Você pode saber mais disso Cuidado com que tipo de pessoa Você vai contar Para a reconstrução Cuidado com os inimigos Então Não deixe eles saberem de tudo É claro Deixe Deus saber de tudo Nós vemos isso na história É importante você pensar também Que você não pode todas as coisas Mas Deus pode Então muitas vezes A gente bate no peito Fala Eu vou resolver Quando nós devemos fazer o contrário Fazer com que Deus Resolva E nos dê a solução É isso Bater na porta de Deus E dizer Deus Resolva Por favor Segundo a vontade dele também Sim Nem todas as pessoas ao seu redor Estão dispostas a te ajudar Ou estão felizes Com a sua reconstrução Você pode ver Esse capítulo 2 Lá de Neemias Versículo 19 e 20 Ele já começou Lá no começo mesmo Do livro Ele já começou A enfrentar a oposição Esteja pronto Para a oposição Guarde silêncio Versículo 16 Lá do capítulo 2 Você vê que Neemias não Fala tudo Cuidado com quem você conta Para quem você conta Os seus sonhos Cuidado Todos devem participar Quando há uma reconstrução Se for na sua família Todos devem participar Capítulo 2 Versículo 18 Lá de Neemias Você pode ver isso Que todos participaram Homens, mulheres Até crianças Estavam envolvidas Mas todos tinham Um papel importante Para a reconstrução Do muro Na igreja Todos devem participar Isso serve para sempre Em todas as situações Na sociedade Serve em tudo Nós sabemos que Todos devem participar Então a minha reação Determina a minha vitória Veja lá Também em Neemias Capítulo 2 De 18 ao 20 Ele reagiu Quando ele viu A oposição E também isso A reação dele Determinou a vitória Ele não deixou Com que boatos Desânimo Tomasse em conta Pelo contrário Ele foi adiante Essa foi a reação dele No próximo bloco Nós vamos falar Já sobre A conclusão Dessa aula de hoje E eu quero agradecer Antes disso A várias pessoas Que estão nos assistindo Aqui ao vivo Como Maria da Penha Que é da Igreja de Cristo Em Macaé Olha Maria Eu acho que eu não Te vi antes Aqui no programa Espero te ver Novamente Todas as quintas-feiras Onde estamos aqui Reunidos Boa noite irmão Somos da Igreja de Cristo Em Piracicaba Um grande abraço A todos Estou citando De Laine Acho que estou até Lendo errado De vez em quando O nome dela Nomes bonitos assim São mais difíceis Provavelmente Mas obrigado Por você estar Conosco aqui Também Júlia Ferreira De Belo Jardim Está assistindo o programa E o Carlos Alberto Só está de olho Que legal Carlos Volte todas as quintas E fica de olho Que nós temos sempre Um bom programa Para vocês Vamos então Em frente E temos agora Vida com Propósito E você sabe Que é o nosso Último quadro Então Compartilhe o programa Para que você possa Fazer parte Do nosso sorteio De hoje Nem só de Pão Viverá o Homem Este é o livro Que nós vamos sortear No final do programa O Congresso Mineiro É importante Porque é um evento Abençoado No qual Toda a Irmandade Pode estar junto Para aprender mais A Palavra do Senhor Então são uns dias Especiais Para que todos Possamos estar juntos Falando a Palavra de Deus Louvando a Deus Então Que você Esteja se preparando E programe-se Para participar A Palavra de Deus A Palavra de Deus E o programa E para a nossa reflexão De hoje Nós vamos falar Um pouco sobre Injustiça A Palavra de Deus Nos diz em Mateus Capítulo 5 Verso 45 Que Deus Ele faz Com o seu sol Brilhe sobre os maus E bons E faz chover Sobre justos E injustos E em alguns momentos Na vida Um de nós Ou às vezes Nós trazemos A memória A ideia Ou pensamos De que somos Merecedores De algo Ou não E até Às vezes Até mesmo Nós chegamos A julgar Certas pessoas Se elas são Ou não Merecedoras De um bem De uma bênção De algo Que aconteceu Com elas Ou de algum ganho Que elas obtevem Ou até mesmo Alguma perda Se foi merecido Ou não E me pego Às vezes Me refletindo Na pergunta Que Jeremias Fez para Deus Em Jeremias Capítulo 12 Verso 1 Que ele fala Por que prosperam Os caminhos Dos ímpios Por que Eles vivem Em paz Todas essas pessoas Que procedem De maneira perfidamente De maneira desleal De maneira traiçoeira De maneira infiel Por que senhor? Então Jeremias Questionou A justiça de Deus Então Você pode até mesmo Ter pensado Que a vida O mundo Tem sido injusta Com você Que a sua vida Tem sido injusta Que as coisas Têm sido injustas Que todas as coisas Ruins Têm acontecido Com você Mas nós devemos Pensar Trazer à mente Que nesse mundo Nós estamos Sujeitos sim A sofrer Estamos sujeitos sim As perdas Estamos sujeitos sim Às aflições Por isso que Jesus Diz Eu estou falando Isso com vocês Para que tenham paz Porque vamos Passar para as aflições Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Então a diferença É não estar Na preocupação nossa Com se o ímpio Está prosperando ou não Mas sim Se nós estamos Fazendo a vontade de Deus Porque nós sabemos Que nenhum de nós Somos merecedores Romanos 3, 23 Vai falar que Todos os pecados Todos estão destruídos Da graça de Deus E Romanos 6 Versículo 23 Também Vai falar lá Que O salário do pecado É a morte É o que merecemos Mas O dom gratuito De Deus É a vida eterna Que nos é concedido É o dom gratuito De Deus Que nos é concedido Em Jesus Cristo O nosso Senhor Então reflita Pense bem O pouco Com Deus É muito Mas o muito Sem Deus Não é nada Então que eu e você Possamos batalhar Perseverar Por esse galardão Nos céus Que Deus nos abençoe Perseverar muito bem, estamos voltando para finalizar estamos chegando ao final do nosso programa de hoje já há 1 hora e 45 minutos muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco este tempo todo esperamos que possam voltar na próxima semana antes disso quero agradecer aqui Mauro Marques, Elisângela Rossiter também Murilo Lange Mauro Marques novamente Dilaine Piusi também Reginaldo Gibelli várias pessoas que eu não consegui aqui Mary e Rafa também estão dizendo olá Michelle e Pérola Paulo também estão conosco Ana Mendes aqui várias pessoas estão aqui que eu não consegui falar com todos Marcos Aurelio do Sacramento lá de BH também conosco Rosilane Monteiro quem eu não consegui nem dizer nada aqui várias pessoas eu sei desculpem muitas vezes temos muitos nomes aqui Eulane e a Silva também e nós não conseguimos falar sobre todos aqui Michelle da Igreja de Cristo João Michelle da Igreja de Cristo de Curitiba Claudineia também não diz de onde é mas obrigado por você estar conosco aqui também Valdecer Franco Maria Benta Vera também conosco tantas pessoas outras pessoas infelizmente não dá tempo de falar sobre todos estamos então chegando ao fim do nosso programa sem antes não fazer vamos fazer a conclusão sim a conclusão da nossa aula de hoje um pouco do que nós falamos é claro não dá para falar sobre tudo mas a ideia é reconstrua comece a reconstrução comece orando planeje faça algo conte com os amigos conte a Deus primeiro Deus fará a parte dele você deve saber disso que Deus fará a parte dele Deus age não é Dina? Deus age o tempo todo né? é se Deus não agia a gente nem teria razão para existir para acontecer nada na nossa vida e toda essa essa reconstrução que deve ser a reconstrução espiritual da nossa vida Deus deve estar atuando constantemente o tempo todo exatamente não esqueça dessa passagem falando sobre a ação de Deus ela já está dentro de você repito a ação de Deus o poder de Deus já está dentro de você ele diz ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós o problema pode ser nós então a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém então deixe Deus agir em você porque Deus está agindo o tempo todo com certeza e nós precisamos então entender sobre isso que Deus não está simplesmente assistindo as coisas acontecerem quero agradecer a todos vocês então que estiveram conosco aqui várias pessoas aqui vocês podem acompanhar a minha tela aqui que eu vejo de pessoas que estiveram conosco muitas pessoas eu não consigo falar sobre todas então muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco mas nós não vamos terminar ainda vamos fazer aquele sorteio é claro nós dissemos que iríamos fazer aqui estão vários nomes que nós conseguimos pegar lá espero que o seu nome esteja aí também e nós vamos então fazer aquele sorteio do livro Nem Só de Pão viverá o homem Edinho está pronto para o sorteio? sim, vamos lá vamos para o sorteio agora quero participar mas eu não compartilhei João como que eu faço agora? o que você estava fazendo aí? eu estava não sei acho que eu estava fazendo um programa no momento ao vivo? ao vivo e eu quero incentivar você irmão que está nos vendo ouvindo ao vivo mande um vídeo seu também fale o que você está fazendo mostra o que a congregação está fazendo incentivo se você tem um quadro uma ideia para passar para toda a igreja de Cristo no Brasil nós abrimos essa oportunidade para você converse conosco e vamos oportunizar isso para você é isso aí é um bom momento de lembrar isso também não esqueçam também de visitar o nosso portal o nosso portal está lá disponível para você talvez você consiga ver alguma coisa do portal aí opa está aqui vários artigos mais de 500 artigos tivemos uma enquete não sei se você participou dessa enquete mas ela já terminou a pergunta era participe da nossa enquete se você fosse solicitado a ajudar inclusive financeiramente deixa eu aumentar aqui agora para ver até os resultados neste ministério portal programa vivo produção de música vocal aplicativo que nós fazemos etc você ajudaria? obrigado a todos vocês que responderam tivemos 24 votos eu sei que o número não é expressivo mas nós temos aqui resultado bastante expressivo 92% das pessoas diriam disseram que ajudariam então nós contamos com vocês para esses projetos que nós temos em andamento vamos ver aqui então agora ah sim o site do 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 esqueci aqui a palavra do sorteio do site de sorteio isso vamos ver então dentro de todas as pessoas que estão aqui conosco quem é que vai ganhar prontos? lá vai igreja de Cristo em Belo Jardim que legal eu até mencionei com o Edinho que a igreja toda empresa estava assistindo a igreja ganhou a igreja de Cristo em Belo Jardim ganhou o livro vai ser um acervo para a igreja sem dúvida todos os irmãos vão poder emprestar lá da biblioteca e ler o livro o livro Nem Só de Pão Viverá o Homem um livro que fala sobre jejum você pode encontrar este livro e outros livros no site resgatelivros.com vou colocar aqui o nome do site resgatelivros.com você pode encontrar as obras dos irmãos da igreja de Cristo através deste site quero agradecer a você que esteve conosco todo esse tempo estamos então nos despedindo para o próximo programa esse programa 49 no próximo vamos para o quinquagésimo programa ao vivo e você sabe quando chega a 53 é um ano no ar falta pouco verdade quatro programas estaremos então um ano no ar é e pelo jeito as pessoas não cansaram do nosso rosto pois é eu já cansei de um rosto de um desses participantes mas fazer o que? faz tempo eu também mas eu tenho que ver ele desde criança mais de 40 anos eu vejo é a gente cansa verdade eu queria falar boa noite a todos que todos fiquem com Deus orem por esse projeto e até a próxima semana é isso aí então obrigado a todos vocês que assistiram o programa ao vivo tenho que colocar o nome de algumas pessoas aqui ainda dá tempo de fazer isso espero que vocês voltem semana que vem estamos juntos novamente a semana que vem Deus abençoe a todos e nos acompanhe na próxima semana a uma tela de distância dai graças a Deus pois ele é bom pois ele é bom dai graças a Deus dai graças a Deus pois ele é bom pois ele é bom o seu amor eterno vem na seu amor vem na seu poder sangat sempre reinará Sehr grandes e negras a Deus dai graças a Deus pois ele é bom dai graças a Deus pois ele é bom Pois ele é bom E graças a Deus, pois Ele é bom, o Seu amor eterno Pra sempre reina Seu amor, pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará, Sua paz pra sempre reinará Pra sempre reina Seu amor, pra sempre reina Seu poder Sua graça sempre reinará, Sua paz pra sempre reinará Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom Dai graças a Deus, pois Ele é bom, pois Ele é bom